Essa história começa quando minha mãe estava grávida de mim. Meu pai? Não sei quem é e talvez nem minha mãe também sabe. A minha família sempre foi muito pobre, então cada um cuida do seu. Não tem como ficar fazendo favor e ajudando o outro, porque a situação sempre foi muito precária dentro da nossa família. Minha mãe tinha uma amiga que se chamavam de cumades, sabe? Porque sempre falaram em ser madrinhas das filhas uma da outra. Então a minha mãe engravidou e essa amiga dela sempre esteve do lado dela durante essa gestação. O dia da minha mãe ter parto, amigo, quem levou ela para o hospital foi essa amiga dela. Acompanhou todo o parto, ficou com ela no hospital e ajudava a minha mãe em todas as questões. A minha mãe precisava voltar a trabalhar, porque como eu disse, todo mundo tinha uma condição financeira muito precária, então se ela não trabalhasse, ela não comia, se ela não comia eu passava fome. E aí ela arrumou um emprego que ela tinha que entrar às 7 da manhã, mas não tinha com quem me deixar. Então ela perguntou para essa amiga dela, que ela chamava de cumade, se podia deixar eu lá. E assim foi. Só que a minha mãe entrava às 7 da manhã e tinha que acordar às 5, para sair de casa às 5 e meia, para ir para um caminho. O trabalho dela era para cá, era totalmente ao contrário, para me deixar na casa da amiga dela para ela ir trabalhar. E era muito cedo. E assim foi durante uns meses. E ela sempre cuidou de mim, sempre teve muito amor, muito carinho e muito cuidado comigo. Só que a minha mãe decidiu que eu não ia mais ficar com a amiga dela, porque era muito longe, tinha que acordar muito cedo, então ela decidiu me deixar com uma vizinha lá de casa. Que aí era mais fácil, podia acordar num horário mais neutro, me deixar com a vizinha e ir trabalhar. O que a amiga da minha mãe ficou muito chateada, porque ela já acompanhava a minha vida desde a gestação, parto, pós-parto, cuidava de mim para minha mãe trabalhar. Então ela sentia muita falta de mim, muita saudade, porque ela já tinha pego aquele amor, aquele carinho materno por mim. E saber que eu tinha saído dos cuidados dela, que eram os cuidados muito especiais, que ali eu tinha de tudo, para ficar na casa de uma pessoa que ela nem nunca viu na vida, estava magoando muito o coração dela. Então um dia, essa amiga da minha mãe decidiu ir lá na casa da vizinha, onde eu estava, para ela me ver, para matar a saudade, porque queria me pegar, me abraçar e estar comigo. Quando ela chegou na casa da vizinha, que ela viu a minha situação, eu estava embrulhada num pano dentro de uma caixa, sabe forno velho de ferro, enferrujado? Era um ferro que estava velho, deixado no canto. E eu dormia dentro dessa caixa, desse forno. E eu já estava amarela. Quando essa amiga da minha mãe me viu, ela disse que arrancou os cabelos da cabeça, que pelo amor de Deus, e me pegou, e disse que eu estava muito fraquinha, muito molinha, me levaram para o hospital, adivinha? Eu estava com o início de meningite. Para quem não sabe, meningite é uma doença muito perigosa, e muito difícil de curar. A maioria das crianças que têm meningite acabam em óbito. Então, eu estava muito fraca, muito doente, tive que tomar soro. Nossa, foi assim, uma confusão danada, sabe? E aí, a amiga da minha mãe, falou para minha mãe que essa situação não podia ficar desse jeito, que tipo, eu estava deixada na casa dela. E tal, e minha mãe falou, cara, mas eu não consigo também ficar levando ela para a sua casa. É a escolha que eu tenho, não sei o que eu faço. Enfim, minha mãe teve que dar uma pausa no trabalho dela, para ela poder cuidar de mim. E essa comadre da minha mãe, dando todo o suporte para ela, todo o cuidado, toda a atenção. E para uma mãe sozinha, uma mãe solteira, que não tem nenhuma rede de apoio, que não tem nada, aquela amiga era tudo o que ela tinha. Nossa, minha mãe valorizava essa amizade, né? Chegou o momento que minha mãe viu que eu estava começando a ter uma cura, uma melhora, e decidiu que tinha que voltar a trabalhar. Só que aí ela foi e pediu para essa amiga para poder ficar comigo de novo, para ele trabalhar. E foi onde a amiga da minha mãe virou e falou assim, eu aceito ficar com ela, mas não do jeito que foi antes, ficar de favor. Também não quero que você pague, eu quero que você me dê a criança de papel passado. Minha mãe ficou, né? Tipo, oi? Ela falou assim, é, vou estar aqui, sou sua amiga, estou do seu lado, deixa eu cuidar dela? Deixa eu ser mãe dessa menina? Deixa eu dar amor, atenção, carinho para ela? Se eu não estivesse lá naquela vizinha, talvez essa menina estava até morta. E de fato, talvez eu realmente estaria, porque minha mãe não percebeu que eu estava doente. E aí a minha mãe decidiu me doar de papel passado para a comadre dela. E eu passei a ser filha da minha madrinha, no caso. E eu recebi muita atenção, muito amor, muito carinho, não só da minha madrinha, como do meu padrinho também, da minha mãe e do meu pai adotivo, né? Eles me deram tudo, do bom e do melhor. Cuidaram de mim, me ensinaram sobre a vida, me ensinaram sobre a bondade e a maldade do mundo, sabe? Cuidaram de mim com muita humildade, com muita simplicidade, e fartura ao mesmo tempo, né? Porque as pessoas pensam que simplicidade e pobreza são a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Uma pessoa pode ser muito rica e ser simples. Entendeu? Que era o caso ali. Ela tinha uma condição de vida boa, mas ela era simples. E essa simplicidade me moldou. E eu cresci assim. O meu pai de criação, infelizmente, veio a óbito. Eu hoje, né, tenho minha vida, tenho minha família, mas eu tenho a minha mãe, que é a minha mãe adotiva, como a minha mãe de coração. A minha mãe que salvou a minha vida. Minha mãe que me tirou de uma situação que às vezes eu poderia estar perdida. Às vezes eu poderia ter engravidado de uma pessoa aleatória porque eu queria sair de casa. Eu poderia ter me envolvido com a pessoa ruim. E eu tenho certeza absoluta que eu não saberia dar valor em coisas básicas da vida, como eu sei hoje se eu não tivesse sido criada por ela. A minha mãe biológica, eu continuo tendo contato com ela até hoje. A gente conversa, mas a gente tem muito atrito porque a gente pensa muito diferente. Ela tem um direcionamento de criação que, graças a Deus, não foi o direcionamento de criação que eu tive. E eu conto a minha história porque muitas das vezes a gente fica com raiva da mãe de ter doado, né? A gente fica com raiva, ai, porque quase morreu, e fica preso nessa história. A minha mãe, ela também não teve a melhor criação do mundo. Ela não teve o melhor suporte do mundo, entendeu? Então, eu ter sido adotada pela melhor amiga dela foi uma dádiva de Deus. Eu agradeço muito porque hoje, se eu sou saudável, inteligente e profissional, é porque a criação que eu tive me mudou para eu ser o que eu sou hoje. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? A gente conta uma história de adoção. Se você também já foi adotada, se você também já foi doada, se você também já, né, foi de papel passado para outra família, me conta a sua experiência para eu contar aqui no canal. manda no direct do meu Instagram, no Messenger do Facebook, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.